Olá, muito bom dia, turma do CDA! Sejam bem-vindos a mais um dia de leituras aqui no canal. Que prazer que é contar com a companhia de vocês, que bom que vocês atenderam a esse chamado, né? Viram aí a notificação do YouTube, ou foi alguém que indicou, né? Enfim, de alguma forma você chegou até aqui, eu fico muito feliz por isso. Tomara que a mensagem que vai ser passada hoje ressoie no seu coração e que você saia daqui, como eu sempre falo, um pouco mais leve do que entrou. Se você veio em busca de respostas, de orientações, de sinais, é isso que eu pretendo trazer através do mundo espiritual pra cá, viu? O que eu senti no meu coração é que hoje seria uma leitura que vai ter algumas questões amorosas. Eu não sei se ela vai estar toda nesse foco, porque a gente vai ver o desenrolar da história. Mas eu já senti que tem alguma coisa ligada a isso. E também vamos fazer leitura de montinhos. Por isso eu já deixei Vladimir e Carmen separados aqui. Sei que tem a galera que não é muito fã de escolher. Eu prefiro leitura intuitiva, leitura canalizada. Não gosto da questão da escolha, né? Isso me traz muitas dúvidas, enfim. Mas a gente tenta fazer um pouco de tudo atendendo aquilo que eles pedem. Às vezes, algumas vezes, sugestões de vocês. Mas hoje foram eles que trouxeram aqui a energia, viu? Que é montinho e que tem alguma energia ligada a amor. Então, opção de número 1 vai ser Vladimir. Opção de número 2 vai ser Carmen, tá? E vamos ver como é que a gente começa aqui. Bom, vamos ter baralho cigano de coração aqui também, tá? Então, a gente já vai começar separando aqui. Pra ver o que que vem pra vocês. Enquanto isso, vão tentando se conectar com a figura de um ou de outro. Fechem os olhos. Peçam inspiração aí aos anjos, ao divino, né? Peçam por um sinal pra entender qual das duas opções aqui é a mais favorável pra você nesse momento. Então, tá aqui, ó. Vamos colocando. Quatro cartas. Desse do de coração. Hoje a gente vai pegar... Esse oráculo aqui? Pode ser, pode ser. Esse aqui é um dos últimos, né? Que chegou pra gente. E é o Magia Cigana, tá? Tinha duas querendo sair. A gente distribui nos bolhinhos aqui, né? Acho que eu vou pegar quatro também. Como eu fiz com esse de cá. Vamos de um tarô também, né? Custa nada. Força do tarô aqui é bacana. O tarô acaba trazendo uma referência em termos de... Do que que vocês podem esperar. É um recado direto do mentor de vocês. Tá. Vamos ver o que mais aqui. Não, esse pra cá. Bom, se vamos falar de amor, vamos trazer o de coração pra coração. Pode, pode sim. Eu ia falar que eu ia tirar ele depois, mas não. Já estão sinalizando que é por agora. Então, vamos por agora. Esses são duas. Tá bom, tá bom, tá bom. E o que mais, hein? Que a gente vai tirar. Vamos de anjos do amor também. Tudo aquilo que puder clarear a história de vocês aí, a gente vai trazer, tá? Quando a gente fala uma leitura puxando pro amor, gente, pode ser pra alguns aí uma relação nova, né? Alguém novo chegando aí na sua vida, no seu caminho, você conhecendo uma pessoa. Ou, às vezes, já tá até conhecendo por esses dias e aí a coisa vai desenrolar pra outros. Pode ser que tenha gente esperando aí uma energia de uma reconciliação. e depois vocês vão dizer aí nos comentários. Pronto. E anjos respondem também. Vamos lá. Vamos tirar um pouquinho de tudo aqui. A gente vai fazer uma salada, né, de informações pra que eles possam trazer a melhor resposta pra vocês. Ok, ok, ok. Não, essa caiu uma extra. Vou deixar essa pra leitura agora, antes de eu separar os montinhos. Vai ser uma alerta pra todo mundo, tá? Vamos ver o que que traz. Então, vamos lá. Nesse momento, você vai fazer a sua escolha, tá? Eu vou separar aqui as cartas da Carmen. Vou deixar ela aqui de lado. Mas você não sai da mesa ainda, não. Mesmo que você já tenha escolhido, você aguenta as pontas aí. Porque, ó, a Carmen vai ficar aqui, tá bom? E Vladimir vai ficar aqui. Porque, antes disso, eu quero fazer a leitura dessa carta aqui, como eu falei com vocês. Caiu numa que eu acho que... Acho não, eu tenho certeza que vai ser pros dois grupos aí. Vai ter uma energia pros dois grupos. Vamos ver o que que é. Já entendi por quê. Permaneça otimista, tá? Continue acreditando. Se você tá sozinho, mesmo que seja há bastante tempo, mesmo que você ache, ah, Renata, eu quase não saio. Eu levo uma vida mais regrada, do trabalho pra casa, da casa do trabalho. Não sou de ter muitos amigos. Não sou de ficar viajando. Não vou pra barzinho à noite. Não sou de balada. Enfim, as minhas oportunidades de conhecer pessoas são mais restritas, né? Ainda que a gente saiba que não é por aí que a coisa funciona, né? Já atendi gente aqui de todas as formas que me relatam casos assim. Sabe onde eu fui conhecer o meu criaturo? Ah, foi num lugar totalmente aleatório. Que eu jamais imaginaria que, tipo assim, você tá indo... Tô indo pra um médico. Tô indo olhar uma questão de saúde. Chegar lá alguém conversando de algum caso. Aí identifica, começa a contar uma coisa aqui, outra aqui. Daí um pouquinho, a pessoa anotou seu telefone até pra te passar alguma informação ligada àquilo mesmo. E depois, na verdade, tinha interesse. Já conheci gente que se conheceu... Assim, conheci nos atendimentos, né? Que se conheceu em velório. Foi pra cumprimentar algum pessoal lá e acabou... Depois da coisa rolando. São coisas assim, loucas. Mas resumindo, permaneça otimista, tá? Permaneça otimista. Tanto se você estiver pra conhecer ou começando a conversar aí com alguém. Ou até mesmo se você tá na expectativa de que alguém volte pro seu caminho, tá? Então continua acreditando nisso aí. Não é pra desacreditar nem pra julgar a toalha não, viu? Primeira carta, então, tá aqui. E agora sim. Quem se conectou com o Vladimir, respira fundo e vamos lá ver o que ele traz pra vocês. Nosso Vladimir querido tá aqui. Vou até botar ele num pedestalzinho aqui, ó. Pra ele ficar bem bacana. Dá pra vocês verem aí? Dá, né? Não deixa Vladimir querido aqui. Vocês vieram com duas cartas do De Coração pra Coração. A carta do Tarô, que veio pra vocês Roda da Fortuna. Não preciso nem falar muita coisa, né, gente? Quem já tem um mínimo de entendimento do Tarô, já me acompanha há mais tempo, sabe o quão favorável é essa carta. Que responde como um sim, claro, né? Fala que a roda tá girando. Então a situação do jeito que tá não fica, vai melhorar. É uma carta que fala de recompensas que vão chegar até você, relacionadas a muitas coisas que você plantou. Talvez você venha aí tentando aqui com um, com o outro e a coisa não flui. Mas você veio investindo, não veio? Pois bem. Você veio fazendo processos de cura internas também. Que às vezes alguém te magoou aí numa situação passada, né? E a coisa ficou ruim pra você. Então aqui também traz essa energia pra lá de favorável. De que pode estar chegando alguém, voltando do seu passado ou chegando alguém novo, mas fazendo essa roda girar, tá? Então tem uma realização muito grande. Depende do seu empenho, depende de você querer também, né? Tá disposta aí a arriscar alguma coisa nova. E fala também que algumas situações que vinham sendo arrastadas aí já há algum tempo, a coisa vai ficar pra trás. Agora o trem começa a andar. É meio que, o que eu senti aqui, apesar dela não ter saído, sabe a carta do carro? Que é o Arcano 7? É exatamente isso. A roda vai girar. E você vai pegar as rédeas dessa situação e vai fazer a sua vida andar também. Se você tá saindo de um relacionamento, por exemplo, ah, Renato, eu tô acabando e saí de um casamento. Nem tava com a intenção de conhecer ninguém. Pra alguns aí, você não tava mesmo com a intenção não. Mas você vai colocar a sua vida pra andar, vai estar aberto. E se você tiver com uma energia bem leve, né? Nesse momento, tipo assim, ah, eu tava no casamento, mas eu não tava bem, né? Então, na verdade, eu tô até feliz, porque eu consegui me livrar de alguma coisa que não tava me fazendo legal, né? Não tava fluindo mais. Então, tem coisa andando aí, tá certo? Então, eu senti uma mistura da roda com um pouquinho da energia do carro aqui. Então, vamos colocar aqui pra vocês. Baralho cigano, nesse aqui, vocês vieram com a carta do cachorro, fidelidade, mas também tem amizade, companheirismo, honestidade, lealdade, de parceria, êxito numa situação. Então, quem tiver que chegar na sua vida nesse momento, principalmente se for uma pessoa nova aí, né? Chega com essa energia. Se for reconciliação pra alguns de vocês, pode ser que vocês já estejam afastados há algum tempo e saiba que essa pessoa vai apresentar uma mudança no comportamento. Sabe? Tipo assim, ela pode ter sofrido com o afastamento de vocês e agora tá mudado, né? Ela percebeu que, por exemplo, o afastamento judiou dela, né? E ela percebeu que gostava. Tipo assim, putz, enfiei os pés pelas mãos aí, né? Não era isso que eu queria. Eu acabei perdendo uma pessoa bacana. O afastamento pode ter trazido uma certa saudade. Então, veio essa energia aqui. Principalmente porque o cachorro tá ligado, olha, a um 10 de copas, né? Que é exatamente um relacionamento estável, uma questão familiar, uma questão financeira pra alguns aí também. Ou seja, às vezes, você vai... Essa pessoa que afastou, naquele momento afastou por dívidas também, cabeça pirou, foi embora. E agora a coisa meio que estruturou e ela tá pensando, não, peraí, acho que até dá pra gente sentar e olhar isso de novo, tá? Então, veio essa energia bacana aqui do cachorro. E vocês vieram também com a cruz, que fala de sucesso após vocês passarem algumas dificuldades aí, né? De libertações, de aprendizado, de sabedoria. Cruz traz vitória, gente. Traz vitória. Ou é vitória pra quem tá sozinho há muito tempo e chega alguém extremamente leal, né? Como eu falei, e a roda vai girar. Roda da fortuna. Ou, na verdade, traz vitória pra um relacionamento, pra alguns aí uma questão de passado que ficou pendente, que ficou esquisita, que vocês já não estavam juntos, mas no fundo tinha alguma coisa no seu coração que falava, Renata, mas eu sonho com essa pessoa, eu penso nela, daí um pouquinho ela posta alguma coisa. Eu sinto que existe uma ligação, uma conexão entre a gente aí. E eu sinto que tem também, tá? Carta da Casa traz também sucesso, é uma energia de sucesso, mas de estabilidade, de segurança, de equilíbrio, de proteção. Fala de uma nova fase de lar pra vocês. Pode ser a construção de uma família aí, né? E pra muitos de vocês fala também de uma viagem longa. Pois é. Pode ser que pra alguns de vocês aí vá surgir uma viagem. Ou vocês vão fazer uma viagem a dois, tipo uma lua de mel, né? Uma coisa assim. Ou então você que tá conhecendo alguém, tá indo até a cidade dessa pessoa, o estado que ela mora, ou se ela mora num outro país, né? Eu vejo aqui uma viagem acontecendo, né? E aí também vocês vieram com a Carta da Estrela, que é uma carta de sorte, né? Falando de ligação a sonhos, realização de sonhos, de oportunidades, e de muita proteção divina. Então, esse primeiro baralho trouxe essa energia. Mas a gente tem outros aqui, né? Tem outros. No baralhinho aqui de coração, veio pra vocês a Carta das Flores, a Carta da Raposa, de novo, a questão da estrela, da realização de um sonho, que pra muitos pode ser a realização de um casamento, de um compromisso mais sério, vocês vão ficar noivos aí, né? Ou enfim, essa pessoa chega pra tipo, ok, a gente ficou junto um tempo, não deu certo, eu tava estranho, eu não sabia o que eu queria, mas eu chego agora pra definir isso de uma vez, chego pra casar, sabe? Pois bem, pra alguns aí, é a realização de um sonho, a estrela traz isso, né? E é porque veio a Carta do Anel aí, né? Do compromisso aqui. O anel tá ligado à energia de um as, que fala também de um novo início, e se a gente pensar, a estrela tá ligada a um oito de copas. O que é que é o oito de copas? A gente já viu lá aquelas oito taças, né? Paradas lá, e alguém que virou as costas, ou você em algum momento deixou essa pessoa seguir, você foi que abriu mão disso, ou essa pessoa virou as costas pra você, foi necessário, né? Naquele momento não rolava de vocês continuarem juntos. Tem uma energia dessa aqui. O bom é que veio com a Roda da Fortuna, então vai dar uma virada nisso, a roda gira, e aí tem uma aliança, tem uma casa, tem um casamento, tem duas cartas de estrela, com realização de sonhos aí, de novas oportunidades, com muita proteção divina. Tem libertação, a cruz fala de libertação, vindo vitória pra vocês, libertação do sofrimento, né gente? Do que vocês passaram. E uma pessoa muito leal, muito fiel, muito parceira ali, tá? O que mais? Aí a gente veio aqui também, com a carta da Picardia, no Anjos do Amor, carta da Química, e a carta do sim, vale a pena esperar. Tem uma energia de anjos aí, trabalhando nessa história, pra que isso flua. Então volta a dizer, eu não vou ficar falando o tempo todo, porque fica cansativo, né, pra vocês, fica enjoativo aí. Cada um vai aplicar na sua história. Se você sabe que é um novo amor, você vai entender que a espiritualidade tá dizendo que vale a pena esperar mais um pouco, mesmo que você tenha ficado sozinha muito tempo, que você vai realizar o sonho, que você vai casar, né? Você já entendeu isso tudo. Se é um velho amor, também retornando pros seus caminhos, ainda vale a pena esperar, porque essa história também não acabou, né? Existe uma química aí entre vocês, por isso até que talvez essa criatura volte a fazer contato aí, tá? Existe uma ligação, tá vendo que eles estão manipulando uma luz ali na mão. Então é algo muito além de pele, só química, só sexo, não é só energia física. Existe, talvez aí com vocês, pra alguns, até uma energia de almas mesmo, né? Vocês estão retornando aí pra viver algo, tá? E com uma energia muito mais leve desta vez, bem bacana. Então vale a pena esperar, sim. Nesse outro baralho aqui, que é o dos anjos respondem, vocês vieram com let go, deixe ir, abundância, e confiem. O let go pode ser deixar o medo, imagina, você já tá há tanto tempo viúva, ou separada, e não apareceu ninguém no seu caminho, ou apareceu e a coisa não deu match, ou deu no início, o trem desandou, você tá meio cabreira, sabe? Você já tá tipo assim, não sei, se eu mexo com isso, se eu encaro isso, se vai valer a pena, vale sim. Você já viu que veio a carta, que vale a pena esperar, porque é a realização de um sonho, né? Estrela e anel, né? Parceria e compromisso. A carta das flores, trazendo isso também, é como se a vida trouxesse esse buquete ofertando aí, essa oportunidade, lembra que veio a energia do aço também? Então tem, tá? Tem uma energia muito boa, tem abundância pra você viver numa relação amorosa, seja ela com quem for aí, novo ou antigo, mas tem, tem abundância, é pra você confiar. Lembra que tinha vindo, aqui ó, permaneça otimista? Pois é, aí pra confirmar ainda mais, essa aqui veio pros dois grupos, né? Lembra, né? Aí veio o trust, que é confie, então vale a pena, e agora veio o confie. Aí ficou faltando também, o, de coração pra coração, pra vocês aí. Veio, o trabalho é uma fuga, pra eu não pensar demais em você. E eu preciso fechar alguns ciclos, antes de estar com você. esse aqui, eu senti que tanto pode ser uma energia de alguém novo, tipo, a pessoa tá começando a aproximar, você tava sentindo que tava fazendo contato, uma conversinha aqui, outra ali, e tal, às vezes até um convite pra sair, mas depois deu uma esfriada, mas essa pessoa tá num processo de cura, cicatrização, libertação de algum ex-amor, uma resolução qualquer, e às vezes é até uma questão de trabalho, a pessoa tá focada, né? a cura ali, ela precisa, ela tá estudando pra um concurso, seja o que for, se adapta aí, tá? Mas eu senti que talvez possa ser pra alguém novo. Já o de cá, que é, o trabalho é uma fuga pra não pensar demais em você, é o seu ex-criaturo, pra quem foi ex-criaturo aí, tá? Aí é assim, essa pessoa tá evitando pensar, por quê? Ela sabe que, em algum momento, ela te largou mão, né? Lembra que eu falei que tava ligada a energia de um oito de copas? Essa pessoa sabe que, em algum momento, ela pisou na bola, ela te judiou, ela fez sofrer, e, então, nesse momento, ela tá com um certo medinho aí, de, ixi, se eu aparecer, se eu der as caras, e se ela tiver com ódio na minha cara, e me der o pra trás? Então, essa pessoa pode tá, vigiando a sua vida, porque também veio com a carta da raposa, né? E aí, essa, ela pode tá meio que de olho, nas suas redes sociais, re, não tem jeito, a gente não tem contato, ou eu bloqueei essa pessoa, ou qualquer coisa do gênero. Ela pode tá usando de um perfil falso, de amigos em comum, pode tá passando perto da sua casa, pra quem já viveu esse relacionamento, essa pessoa sabe onde você mora, sabe onde você trabalha, e pode tá aí, na espreita de alguma coisa, para esperar o melhor momento, tá? Mas, sim, aqui tá trazendo, que vale a pena esperar, e aquele let go que eu vi lá, então, é deixar de lado os medos, porque, claro, a gente tem medo mesmo de investir, numa situação, né, nova, é, e pra alguns também aqui, me vê agora, que o let go pode ser, deixa o medo, porque você tá conhecendo alguém, que ou é muito diferente de você, ou mora distante, tem uma outra cultura, uma outra religião, fala uma outra língua, e aí, às vezes você não quer um relacionamento à distância, que você não acredita muito nisso, né, ou já teve uma experiência ruim, ou, não acredita mesmo, acha assim, ah, esse trem não deu certo, não, né, mas aqui, pra esquecer, tem casamento aqui, né, ou um relacionamento sério, tem um casamento aqui também, uma questão de boa sorte aí, de uma realização de um sonho, tem, indo embora o seu sofrimento, a sua libertação, né, e trazendo vitória aí, pra você, vocês com uma proteção muito grande, divina, então, ó, Zé, bacana, a roda vai girar, a roda da fortuna vai girar, o Vladimir tá trazendo isso pra vocês aí, viu, e foi isso, se gostaram, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, e deixem nos comentários aí, Adel, o que que vocês sentiram, se vocês estão vivendo alguma coisa parecida com isso, tomara que tenha trazido algum alívio aí no coração de alguém, tipo, opa, tô sentindo que vale a pena esperar, tá aproximando, tá me vigiando, vai vir diferente, ou vem pra um compromisso, isso é bom, né gente, isso é bom, então, foi isso, tá bom, grupo 1, então, o Vladimir deu o seu recado aqui, e agora, a gente vai olhar o que que Carmen traz pra vocês, Dona Carmen vai falar, vamos trazer esse aqui pra cá, pra não confundir, e claro, se ele teve o lugar dele de honra, no patamarzinho, a gente põe ela também, né, mas ela que é uma dama, né, vai ficar ali pra trazer os recados de vocês, bora, grupo 2, então, vamos ver, o que que traz aqui, ó, eu vou começar com o tarô, feito eu fiz no primeiro, casta do enforcado, o que que é que tá prendendo vocês, gente, tá vendo que aqui, ó, o rapazinho tá de cabeça pra baixo, com um dos calcanhares preso, e as mãos presas pra trás também, né, a carta do enforcado, traz essa energia, a vida colocou vocês nessa situação que você tá vivendo agora, ou de, que brigou com alguém aí, né, com esse relacionamento amoroso, e a pessoa tá afastada, ou, é, é, sem ninguém, tipo assim, já tá sozinha há um tempo, você tá sendo obrigado, entre aspas, pessoas, né, pela vida, a reavaliar as suas coisas, as suas situações, aquilo que você tem passado, tem alguma coisa aqui, que te mantém presa, pode ser o medo, porque você teve relacionamentos aí no passado, e, e que deixaram marcas, só um minutinho, 2211, tá, por favor, quem for procurar lá, eu agradeço, se puder compartilhar depois com o pessoal aqui, quem não tá acostumado com isso, se você quiser dar um Google depois lá, e buscar, número 2211, ou o significado do anjo, 2211, tá, é, vai ter algum complemento pra essa leitura aqui, com certeza, são os anjos falando, os números repetidos, nunca vêm em vão, não, não precisa achar que vem, porque não vem, é, ou uma confirmação, pra algo que você já tinha ouvido, ou já tinha presenciado em algum outro vídeo aí, alguma coisa, é, ou de algo que você pediu um sinal, pode ter certeza, tá, bom, vamos continuar aqui então, tem algo te prendendo, quem sabe, até em relação a isso, que o 2211 vai falar, mas o 2211, são números mestres, números muito fortes, né, e aqui tá dizendo, que tem alguma coisa, que tá, sabe, como tivesse prendendo o seu calcanhar aqui, por que que você não evolui nessa história, por que que os seus últimos relacionamentos, depois de um certo tempo, desandam, por que que as pessoas afastam, você já se questionou isso que eu sei, né, pois bem, pode ser algo ligado a isso, às vezes, sem querer, depois de um tempo, você já começa, ou a prender, ou a querer rotular aquilo de, não, eu preciso, porque afinal de contas, eu tô esperando há tanto tempo, não vou ficar namorando pra ser em vão, se for pra passar isso de novo, eu prefiro não começar, né, não é bem assim, né, ou você traz pra essa relação, sentimentos passados, agonias, mágoas, coisas que você vivenciou, talvez até na sua família de origem, ali, pai e mãe, né, você sentiu rejeitada, quando você era mais nova, porque a sua família deu atenção, para uma irmã mais nova, ou mais velha que você, irmão do meio, então, tem esse perrengue aí, né, gente, ou o seu pai saiu de casa em algum momento, houve uma sensação de abandono, tá vindo forte uma sensação de abandono, pra alguns aí, né, então, tem alguma coisa que te prende, e quando você percebe que tá avançando numa situação, você dá uma pra trás, e aí, ou você passa essa insegurança pra pessoa que tá com você, ou você começa a cobrar, né, muita coisa, é isso aí, tá, então, vamos tentar mudar isso, ou pelo menos tentar identificar o que é que pode estar, atrapalhando as suas relações, pra que você fique livre de novo, e siga adiante, como eu falei, pode ser uma mágoa, um perdão que precisa ser liberado, e tem alguma coisa assim, então, carta do enforcado é o primeiro recado, pra quem tá querendo voltar com alguém, ou até mesmo, arrumar, né, um novo amor aí, viver uma nova história, tá certo? Vamos lá, o que mais aqui que eles trazem pra você, vamos então agora de, esse baralho aqui, que é o, ai, esqueci o nome dele agora, deixa eu puxar aqui, magia cigana, esqueci, a caixinha dele tá aqui, ó, magia cigana, vamos ver então, o que que eles trazem pra gente, ó, esse vieram só três, será que é esse mesmo? Não, quatro, tinha um embaixo aqui, ó, vamos lá, a carta do cavaleiro, ou mensageiro, né, é a carta de número um, um já fala de recomeço, um novo início na sua vida, então, seja com alguém do passado, ou alguém novo que vai chegar, a sua vida não tá destinada a ficar sozinha, não, não mesmo, só se você quiser, mas a espiritualidade traz pra você, uma nova pessoa que está vindo na sua direção, tá? É, aqui tem boas ideias, boas notícias, ideias que vão movimentar a sua vida, mensagens chegando aí, né, mensagem a caminho, a solução de um problema, fala que a sua sorte tá girando, né, então tem algo pra acontecer, pode ser que você conheça, sim, alguém nas próximas semanas, ainda durante esse mês, não sei, mas a coisa não vai ficar parada, pode ter certeza disso, então, claro, a primeira coisa é identificar, né, o que que pode estar te prendendo, será que você tá com medo, né, de viver alguma coisa e te julgarem, às vezes você tá recém-separada, e tipo, não, não quero, ou o que que vão achar, e eu nem imaginava, Renata, que ia aparecer alguém tão rápido na minha vida, e apareceu, né, alguém indo na sua direção aí, tá certo? Então, tem alguma coisa assim, tá ligado ao nove de copas, a gente sabe disso também, né, vem a energia do as, vai até o dez, depois as figuras da corte, quando chega no dez, volta pra energia do as, então você já tá quase lá, quase no dez de copas, e o dez de copas é uma realização, né, o dez de copas fala de um casamento, de uma vida estável, feliz, harmoniosa, amorosa, então não tenho dúvida mesmo, de que tem alguém vindo para a sua vida, vindo na sua direção, re, pode não ser quem eu tô pensando? Pode, infelizmente pode, sabe por quê? Aqui é uma leitura geral, né, e às vezes o seu coração tá tão preso nessa pessoa, olha a palavra que eu usei sem querer, né, preso, dependurado, aqui, amarrado, você tá tão presa nessa energia, que você não tá se abrindo pra uma coisa nova, e por mais que você tenha amor por essa pessoa aí, que você trouxe no coração, às vezes a espiritualidade quer te mostrar alguém novo, sabe, alguém pode chegar na sua vida, e trazer felicidade pra você, não tô dizendo que você não vai ficar com essa pessoa, que você trouxe no coração, tô dizendo que talvez nesse momento, esteja sendo preparada uma outra pessoa, ou por um processo de cura, vai te ajudar a levantar, a trabalhar seu amor próprio, sua fibrilidade, sua autoestima, né, e às vezes depois, nesse meio tempo, o criaturo lá até descobre que você tá com alguém, e fala, opa, a fila tá andando lá, não vou deixar, não vou perder a chance, né, achei que ela não ia quer arrumar ninguém, aí vai ficar com orgulho e ferida, e às vezes até aproxima de você, mas alto lá, não tô dizendo que é pra você, ficar com esse novo que tá aparecendo aqui, só pra fazer joguinho, não, hein, olha lá, porque isso não funciona, tá, não funciona, tentar aprender nessa energia de jogo, de coisa, eu não acho que é legal, você vai ficar, porque você está se permitindo, você merece isso, você merece ser feliz, você merece conhecer outras pessoas, e vai que você gosta, né, agora, se o outro também voltar, vai que dá certo dele voltar, aí é com você, então tem algo aí pra acontecer, uma virada de sorte na sua vida, tem novidade chegando, tem mudança, olha a cegonha aqui, né, tem trocas, tem mudanças, tem uma recompensa vindo pro seu caminho, fala inclusive de fertilidade, pelo amor, meninas de plantão, pra quem não quiser um baby por agora, mas se tá surgindo alguém, vai, porque se alguém surge, e é puro fogo, né, você vai conhecer alguém aí numa viagem, ou numa festa de trabalho, numa confraternização qualquer dessas aí, ou num barzinho, numa balada qualquer aí, seja onde for, e essa pessoa, vai ter uma noite com você, naquela hora você nem pensou, você só falou assim, ah, tô sozinha mesmo, vou viver essa aventura aqui, e aí já viu, né, tem fertilidade na história, então quem não quer, se previne, tem um ditado que fala, só não engravida quem não faz, o resto tá todo mundo na rodada, tá todo mundo correndo riso, olha só, o que que eu falei do as, olha o as aqui, ó, tem um novo início pra muitas de vocês, volto a dizer, o novo início, quando a gente fala novo início, não quer dizer só, que é com uma pessoa nova, pode ser uma segunda oportunidade, numa energia de reconciliação, por isso é um novo início, essa pessoa chega transformada, chega mudada, aí, né, mas, claro, pode ser um novo amor sim, alguém que você ainda nem, nem para a rodada ainda não, tá, essa carta do sol é maravilhosa, olha como o desenho dela é linda, é uma carta maravilhosa, fala de um futuro brilhante pra vocês, fala de êxito, êxito é realização, é sucesso, principalmente na vida amorosa, tá, e fala de uma vida nova, já que estamos falando disso, é uma vida nova, pra muitos aí, é, é uma experiência diferente que vocês vão vivenciar aí, pode ser com alguém de fora, pode, gente, é uma coisa muito minha isso, pode ser que vocês, ah, vejam aí outras interpretações, né, de tarólogos, e cada um tem um jeito, de sentir o baralho, de intuir, ah, um jeito que aprendeu, seja como for, eu uso muito a intuição, que vocês sabem, e todas as vezes, desde a primeira vez que eu me conectei com a carta da montanha, a montanha me traz alguém distante, ela me fala que tem alguma coisa atrás dela ali, ó, pra você ainda viver, pode ser, como a gente já viu uma energia de uma viagem também, pode ser que você vá conhecer essa nova pessoa, que tá chegando na sua vida aí, ó, pra trazer sucesso, sua realização, e que uma mudança muito grande, pode ser que essa pessoa more distante, né, ah, num outro, numa outra cidade aí, você vai fazer, ah, uma viagem de lazer com a sua família, agora, num período de férias seu, de férias de trabalho, né, ah, ou, um final de semana, só vai pra uma casa de campo, uma casa de praia, de algum amigo aí, ah, e vai conhecer alguém, tá, tá pedindo pra você perseverar, porque, a, a montanha também traz essa energia, de um obstáculo, aliás, é um obstáculo imenso, né, então, seja o que for, seja que você tá, vai superar esse obstáculo de estar sozinha, ou de voltar a viver uma história de amor, mas, como eu disse, eu sinto uma energia muito forte de, ah, alguém distante, pode ser que essa pessoa que vai chegar na sua vida, é alguém que more longe aí, vamos continuar, agora, nós vamos pegar as outras quatro, que é desse aqui, ó, carta dos trevos, o que que a gente fala de trevos? Uma virada de sorte, ah, mas eu já vi gente interpretando como, dificuldades, obstáculos, aí, é, tem até uma carta que chama pausa e pedras, ela é a carta dos trevos, mas em alguns baralhos, ela chama pausa e pedras, mas é uma virada de sorte na sua vida, tá, tem erro não, aqui ó, aqui embaixo tem o número dois, que é o número do trevo, dois fala sempre de uma relação, também, tá, relacionamentos amorosos aí, carta da árvore, estabilidade, família, a coisa firme, o relacionamento firme que vem pra sua vida, tá ligado a um sete de copas, sete de copas fala de escolhas, pode ser até que tenha mais de uma pessoa chegando na sua vida, sabe, pode ser o criaturo, e você começando com outro, porque a vida vai te dar outras opções, desculpa aí, você chegou, mas agora eu já tô no outro, e vai que você tá gostando, né, e outra, mesmo que eu seja pior das coisas, se tá capaz de você ainda querer, que eu ia criar tudo, porque eu sei, pode botar aí no comentário, eu ainda gosto, eu ainda tô ligada na energia, tudo bem, cada um sabe sim, mas não é tão bom, quando a gente vê que a vida tá trazendo oportunidades, que o sol volta a raiar na vida da gente aí, volta a nascer, né, e a coisa vem, o amor vem caminhando, o trem bom, olha as flores, olha o envelope, trazendo novos convites aí, convites de viagem, convites pra sair, tem gente chegando, tem gente chegando, agora vamos pro de coração pra coração, ó, ai ai, peguei ele aqui e falei outro, bom, já que eu falei do de coração pra coração, vou ter que falar nele, né, aquele criaturo que afastou de você, sabe, pois bem, ele falou aqui agora, eu agi no impulso, e hoje eu me arrependo, pois é, enfiei os pés pelas mãos, e não é que agora, se eu tivesse chance, eu voltava, eu te procurava, só que, ó, tem algo que prende aí, ou tá te prendendo, ou tá prendendo ele também lá, né, pode ser o medo, de aproximar e o trem dar ruim, você não queria de jeito nenhum, né, mas, essa pessoa também fala, só você me leva pro céu, e é por isso, que se por um acaso, eu te vi ficando com alguém, ou se eu sonhar, ou se eu buscar lá na sua rede social, né, algum amigo falar comigo que você tá saindo com alguém, nossa, eu acho que eu me enlouqueço, porque hoje eu tô me sentindo presa onde eu tô, sem condição de chegar até você, porque ou realmente eu fiz bobagem, eu agi no impulso, acabei saindo com uma mulher, ou ela engravidou, agora eu tô lá, e acabei não dando uma segunda chance pra gente, agora eu tô preso, por N motivos eu tô preso, tô morando numa outra cidade, e sei lá, tanta coisa, né, e aí essa pessoa tem receio, ela já pensou, inclusive, em te mandar mensagem, em fazer convites, né, tem até flores aqui, pode ser que essa pessoa tem flores aqui, tem flores aqui, pode ser que essa pessoa, queira chegar, às vezes ela sabe que você gosta de flores, tem uma ligação de flor forte aqui, mas essa pessoa tem receio, tá, de aproximar, de fazer um contato, de fazer um convite, porque ela sabe que fez besteira, ela agiu no impulso, ela arrepende hoje, e falou com todas as letras, mas é só você que me leva pro céu, então, se você arrumar outro, essa pessoa vai aparecer no seu caminho, tá, agora sim, o anjos do amor, tem um compromisso na sua vida, tá vendo que o homem tá botando uma aliança na mão, pode ser esse ex voltando e querendo alguma coisa, pode, mas pode ser também a pessoa que você vai conhecer agora, talvez até esse ser de longe aí, né, que tá querendo algo sério, pode ser que com esse criaturo do passado, você ficou um tempo bom, ou está afastada dele há um tempo bom, sabe por quê? Dá pra vocês verem aqui, que essa menina tem uma tapeçaria, assim, no colo, olha lá, é como se ela estivesse tecendo aqueles tapetes antigos, né, de lã, aquela coisa, só que o tapete dela tá pela metade, então, ela já tá fazendo isso já tem um tempo, ou você ficou muito tempo com essa pessoa, ou já está afastada dele bastante tempo, e eu sei que muitos aí vão inclusive falar assim, acho que não tem nem volta mais não, né, porque a pessoa já tá lá, refez a vida, mudou pra outro lugar, não sei o quê, sei não. Agora, agora, também tem uma energia aqui, pra quem está sozinha há bastante tempo, e já achava que também não ia conseguir arrumar ninguém, né, enfim, e essa pessoa que também já tá esperando, tecendo esse tapete aqui há bastante tempo, mas o que é seu vem, vem pro seu caminho. Mas tem alguma coisa que te prende, como eu falei, pode ser o medo, ah, mas hoje eu ainda tenho filhos adolescentes, eu não posso sair dessa história, eu cuido da minha mãe, eu não posso mudar de cidade, como é que eu vou conhecer essa pessoa, esse criaturo lá longe, tem alguma coisa que te prende, a carta do enforcado tá pedindo que você solte algo, tem alguma coisa que precisa deixar de lado pra coisa evoluir, então, é como se eu dissesse assim, é como se eles estivessem me dizendo assim, ó, tá por isso aqui, ir pra coisa acontecer no seu caminho, por um triz, só falta desatar isso que tá prendendo, aí a coisa anda, ou é com você, ou com a pessoa do lado de lá, e, ah, não, peraí, eu acabei não falando o resto não, falei só do compromisso, né, tem romantismo, aqui tá dizendo que os sentimentos de alguém aí seus, ou dessa pessoa que tá chegando pra sua vida, são autênticos, são recíprocos, então essa pessoa gosta de você o tanto que você tá gostando, também fica tranquilo, e se for alguém novo, tá dizendo, sim, aprendam a se conhecer, se deem uma oportunidade, se é alguém distante, se é alguém de outra cultura, outra religião, outro país, uma diferença aí qualquer, vale a pena, se permitam conhecer, chegar perto um do outro, mostrar o que que vocês estão buscando aí, porque a possibilidade disso evoluir pra um compromisso, pra um casamento, né, aqui ó, romantismo, é muito grande, e quem sabe, você vai pra lá mesmo, né, pra essa distância aqui, porque que essa pessoa tá vindo pro seu caminho, tá, pode ser até que essa pessoa te faça um convite pra ir lá, conhecer pessoalmente, principalmente pra quem for, que conheceu por internet aí, né, essa pessoa pode chegar com você, com algum convite aí, e como eu falei, Trevos traz a ideia de uma virada de sorte, uma guinada na sua vida, sabe aquelas coisas assim, que vão realmente te surpreender, esse amor vai chegar pra te surpreender, pra dar uma mudada na sua vida mesmo, e por fim, a gente pegou também, os anjos respondem, mais informações, você vai ter mais informações, ou dessa pessoa que é de fora, né, aí até vale a pena mesmo, se é alguém que você conheceu pela internet, pode ser um alerta da sua espiritualidade também, né, de ó, antes de sair pensando, putz, você é meu príncipe encantado, tô vendendo tudo, comprei passagem, é, tirei passaporte, ele até me pediu pra adiantar um dinheiro, ele tá me mandando uma caixa, e, mas aí eu tenho que pagar só a despesa do correio pra retirar essa caixa, vocês já ouviram isso, não já? Cuidado, com quem não aparece também nas videochamadas, tem muito, muito golpe por aí também, né gente, a gente tem que estar muito atenta, que às vezes a carência faz a gente, se perder no meio do caminho, mas aqui tá dizendo que é bom então você pegar informações, mas que vão chegar mais informações pra você aí, a situação tende a melhorar, a sua situação amorosa que eu tô dizendo, né, então a sua vida, essa situação que você tá vivendo tende a melhorar, e vocês estão tendo ajuda espiritual, não tá solto, não tá aquela coisa assim, sabe, então se tem essa pessoa aqui fazendo contato, chegando ou voltando pra sua vida, tem dedinho da espiritualidade, se tem uma grande mudança aqui, tem dedinho da espiritualidade, se tem um sol brilhando, trazendo a energia de um novo início, ou um reinício pra você, tem dedinho da espiritualidade, tá, é o que vem pro seu caminho, então só se atente àquela carta do enforcado, porque às vezes você tá tão presa numa situação, e tá vendo que você precisa, tá vendo que tem uma luz aqui na cabeça, né, a vida às vezes te botou, te fez sofrer um bocadinho, te colocou pra enxergar determinadas situações, justamente pra você ter clareza e enxergar, peraí, peraí, não, a situação é um pouco diferente, agora eu tô vendo isso, saiu o véu, eu tô vendo, eu tô me desprendendo disso aqui, e eu vou a viver, e pôr preparado, porque tem compromisso, tem uma energia de casamento, tem mudança, tem alguém chegando na sua vida, pra um novo início, tem muita coisa boa pra você viver, dona Carmen arrebentou, viu, gostou? Se gostou, deixe o seu like no vídeo, comenta, compartilha, e claro, volta amanhã, porque eu, com certeza, vou estar do lado de cá, esperando cada um de vocês, tá bom? Beijo grande, coração de cada um, tchau, tchau, Sedea. Tchau. Tchau,